Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu vim fazer um videozinho aqui bem curtinho pra vocês, pra mostrar alguns produtos que eu comprei este mês, tá? Eu acho que vai ser os últimos, que eu comprei bastante coisinha. Eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, comentem, tá? Eu respondo todos os comentários, tá bom? Eu tirei três produtinhos pra mim da Eudora, porque desde quando eu comecei a revender, eu não consegui tirar nenhum produto pra mim. Quando eu falava que eu ia tirar, aí alguém procurava querendo, eu não ia deixar de vender, aí eu acabava vendendo. Como eu comprei dessa vez, agora eu comprei alguns produtos pra pronta entrega, resolvi tirar três produtos pra mim. Um deles foi esse batom aqui, que é o Viva Flower Soul. Esse batom aqui não tem mais no catálogo, tá gente? Não adianta procurar porque não tem mais no catálogo, porque a Eudora, pra quem é revendedora da Eudora, no site tem um bazar, onde eles vendem os produtos mais baratos, que é produto que já saiu de linha, não tem mais no catálogo. E esse batom é um dos. Ele saiu pra mim por nove reais alguma coisa, menos de dez reais. Aí eu bafei, né, pra mim. Tirei também, sensual vel, sensual velvete não, mentira. Esse aqui é o velvete cristal. É, eu comprei ele três pra pronta entrega, já vendi um, aí ficou dois. Aí eu falei assim, ah, vou tirar esse aqui pra mim. Aí resolvi tirar esse aqui pra mim. Sou cheia de creme, gente, mas eu não aguento ver creme, perfume que dá coceira, eu tenho que comprar. Tirei também, pra mim, essa coisa linda aqui, que é o Lumes. Olha que coisa linda, gente. É um degradê, um tom assim, um dourado. É muito lindo, um dourado com um rosezinho bem clarinho aqui. 100 ml. Eu não vou saber falar pra vocês o valor agora, que eu esqueci. O creme, ele tá saindo no catálogo por 44,99, tá, gente? Esse que eu não tô lembrando, acho que é 80 e poucos reais. Não lembro direito. E eu tô encantada com o cheiro dele, que ele é assim, ele é um, é um, é um, é um floral, é um floral adocicado, assim, mas não é enjoativo. Ele, ele, sempre quando eu sinto o cheiro dele, me vem uma lembrança, mas eu não sei de que que é. Ele me recorda alguma coisa, assim, lá no fundo, sabe como é que é? Eu tô encantada por ele. Hoje eu tive que comprar pra mim também, é, a água thermal, no boticário. Tem outras marcas aí, mas como eu tava querendo rápido, porque a minha tinha acabado, eu não gosto de ficar sem, porque quem sabe eu faço, passo derma rolo no rosto. Inclusive, eu passei terça-feira, aí eu tô sem maquiagem, porque eu gosto de ir com uns 3 a 4 dias, sem passar nada de maquiagem, porque a pele ainda tá agredida, né? E nessa vez, eu não passei na peça, eu passei só nesse centro aqui. Aí tá tão pouco, meio assim, descascando, né? Aí eu gosto muito de usar água thermal, porque ela, ela tem um efeito calmante, né? Refresca a pele, e ela indica a tua pele sensível. Então, a pele fica bem sensível quando passa o derma rolo. Aí eu, e eu gosto também pra passar depois a maquiagem, pra fixar a maquiagem, é muito bom. Aí foi, eu não, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas eu acho que foi 59, acho que foi 59 reais. Comprei também, lencinhos, esse aqui eu comprei no supermercado, eu não consigo ficar sem, porque pra tirar maquiagem, é, pra colocar na bolsa, eu gosto muito, eu gosto de comprar os pequenininhos, que tem que ter na embalagem aqui, só que eu não achei onde eu comprei, aí eu comprei esse, eu gosto de ter o grande e os pequenininhos, só comprei esse aqui, porque eu não achei os pequenininhos, porque os pequenininhos, ele é bom pra colocar na bolsa, né? Eu adoro. Comprei também pra depilar o bigodinho, né? Que ninguém merece, que eu acho bem prático, detesto, mas temos que fazer, né, gente? Tem milha de bigode, nem o capeta pode. Ele já vem assim, ó, tá, puxa, pronto. Dói que, mas, e eles, 12,50, porque é, aqui tem dois preços aqui, mas ele saiu a 12,50. E comprei essas duas maravilhas aqui, que eu comprei no site Submarino, tá? Mas ela foi entregue por uma loja chamada Delicate, alguma coisa assim, e eu comprei no escuro, não conhecia, chegou pra mim na terça-feira, hoje eu tô gravando pra vocês na quinta, chegou pra mim na terça-feira, ah, e eu tava louca por esse aqui, só que como tava barato, eu fui comprar esses dois. Aí eu vou mostrar primeiro pra vocês esse aqui. Esse aqui é o café, café Black Lady. São perfumes, tá? Olha que embalagem linda, gente. Aqui na frente é o formato de um café, olha que linda. Aqui também tem o formatinho do grão de café. Esse aqui, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu lembro, eu não gostei muito do cheiro pra passar em mim, só que o cheiro me lembra muito a casa da minha avó, que já faleceu. Inclusive, essa casa que a gente mora, onde era a casa dela, que meu pai derrubou tudo e construiu uma casa dela. E toda vez que eu sinto o cheiro, me vem a casa dela na lembrança. Assim, mas eu não vou usar porque eu não gostei, na minha pele eu não gostei. Então, provavelmente eu vou dar, não sei, se minha mãe gostar, porque o nosso gosto pra perfume é bem diferente, se ela gostar, provavelmente eu vou dar pra ela. Esse aqui é o café expresso, gente. Quem lê os nomes assim, pensa que tem alguma coisa a ver com o café, o cheiro, né? Porque até na embalagem vem o grão de café, dá a impressão assim que vai ter o cheiro do café, né? Mas não, gente, não lembra nada café, tá? Nenhum dos dois. Esse aqui, olha a coisa linda, gente. É um degradê também, tipo o da Eudora, né? O Lomes. Aqui em cima também tem o grãozinho. E esse aqui, gente, ele é bem, ele é suave, ele é doce, mas ele é um doce bem suave, um doce gostoso. E assim, eu apaixonei. E por incrível que pareça, eu achei que ele era um perfume mais forte. Mas não, é um perfume bem gostoso, dá pra usar de dia também. Esse aqui saiu pra mim por R$57,90 e esse aqui por R$50,90. Gente, então foram essas as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu tô querendo muito fazer um vídeo, uma hora eu mostrei os meus perfumes. Não é muita coisa não, são perfumes mais baratos. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês os meus perfumes, os que eu gosto, os que eu não gosto. Como eu falei pra vocês, eu compro muito perfume no escuro. Só de olhar ali eu já tô comprando. Se for barato, é comigo mesmo, eu compro mesmo. Aí, se vocês quiserem, comentem aí, que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa estar sem maquiagem, porque não dá pra passar agora. E eu queria desejar pra todas as mamães aí que são inscritas no canal. Já acho que também não são inscritas, que estão vendo esse vídeo. É um dia muito especial. Porque ser mãe, a coisa, acho que deve ser a coisa mais especial do mundo, tá? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe a cada um que pelo menos vê um pedacinho desse vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, amores.